BUDGE CLUB THE DARK FIST Yo! E aí, manos! Beleza? Aqui na Fala da Patrícia, muito bem-vindo a mais um vídeo de BUDGE CLUB THE DARK FIST Estamos voltando pra nossa campanha Pra quem nos lembra, no último episódio O Fofuxo foi sequenciado A gente precisa salvar ele, só que ele não tá aguentando Não tá dando conta da treta, né? Então eu só queria posicionar vocês aqui Mais ou menos como tá o jogo Antes de eu treinar pra ele bater nele Geladeira vazia, conta bancária Vazia também A gente tem luta da liga daqui dois dias Luta underground em um dia A gente ganhou do Salvador Punches de primeira Foi lindo Foi épico Porque quem lembra da primeira temporada Lembra que eu sofri na mão do Salvador Punches E das vezes a gente destruiu E eu tô fazendo, é lógico Parte do jogo normal, da campanha normal Mas o foco mesmo está aqui nessa maletinha Que é a nossa DLC O PUNHO NEGRO, né jovens O personagem tá bacana Tá bacana, só que precisa treinar mais Eu diria que talvez um 10 barra 12 11 barra 11 aqui Funcionaria melhor pra essa treta Então a gente vai trabalhar Vai treinar Vamos fazer uma rotina de treino legal E vamos enfrentar o Alce Que sequestrou o Fofusso O nosso Gartoninho Galera, os combates supremos começaram a ser em dupla agora Eu tenho que enfrentar sempre dois caras Vamos ver se eu aguento a primeira Eu consegui, vamos ver agora Mas, ó Só pra atualizar Minha defesa agora virou cortina de ferro Ela é mais resistente, quer dizer Vaza menos o golpe do cara por trás do meu bloqueio Mas ela consome mais energia Eu percebi que realmente isso causou um desequilíbrio no meu personagem Porque eu tô começando a cair nas lutas Que nem eu acabei de cair nessa, ó E é um cara ainda que joga no vigor, né? Então, é um problema Isso foi um problema bem grande Já que eu evoluí o meu bloqueio Então não tem mais bloqueio normal Apenas o cortina de ferro Ahn... Isso tá me preocupando um pouco, na verdade Porque parte da minha estratégia Vai ficar com mais energia que o cara Se eu começo a cair Eu perco, mano Grande parte do meu jogo, né? Ó, eu começo a tomar muito dano, mano Toda vez que o cara me dá o golpe que eu caio Isso é um problema Essa skill, na verdade Não deveria nem ter ali no negócio da tartaruga Se fosse desequilibrar tanto, tá ligado? Ela desequilibrou muito Eu tô a ponto de pensar em trocar ela pra alguma outra coisa Talvez ser mais agressivo, não sei Eu não vou conseguir defender tanto mais Mas eu tô caindo muito, mano Eu não posso cair tanto assim, tá ligado? Então, eu acabei ferrando a minha build Ou abrindo novas portas, né? Eu não sei, não dá pra ter noção Mas olha, eu apanho muito pouco, né, mano? Então talvez eu realmente não precise do bloqueio Talvez seja uma alternativa bacana, né? Ahn... É que foge um pouco do estilo tartaruga Que é o estilo que eu gosto de jogar Olha, o cara que desvia muito, ele me ferra, mano Eu vou perder, eu vou perder essa luta Fuck Mas ganhei essa, mas tem a segunda Aí é um problema grandiosíssimo, né? A defesa é muito melhor Mas eu gasto muita energia pra fazer ela, né? O armazenar energia não tá sendo suficiente pra manter ela Agora, o que eu posso fazer, talvez, é tirar o patada e colocar ela, tá ligado? Porque aí o patada, o chutinho aqui consome menos energia Talvez seja uma opção, ó É oficialmente uma opção válida Tô consumindo menos energia com esse chute do que com o patada, né? Ó, e eu posso defender Toda a energia, no caso, que eu tava usando pra bater Agora... Que eu tava usando pra bater Agora eu tô usando pra defender É... É uma opção, senhores Ó, deu pra ganhar Deu pra... Eu mudei esse atleta, tava com pouquíssima vida E ainda assim eu consegui ganhar essa luta aqui Tá numa situação difícil Então talvez a gente tenha feito as contas certas É bom que isso aqui dá bastante experiência Então a gente tá upando bastante E agora eu vou conseguir colocar... Ah, ainda não consegui quebrar costas, é qual que é essa? Causa mais dano em caso de acerto O adversário talvez pule a fase de ataque É interessante, é forte, mas consome uma energia sensacional Não precisa ser o fucking now, jovens Bom, a gente tem que treinar um pouquinho mais E vamos pra próxima, né? Eu tô me preparando ainda pra ir lá salvar o Fufu Então não fiquem nervosos, ansiosos e tudo mais Galera, só pra falar que o treinamento já chegou no nível energético Então eu acabei de consumir uma bolada de energético Dois bifes Dois bifão Show, nego! E muito energético, né? Então essa novamente voltou a ser a parada Eu tô treinando Eu acho que vai rolar pegar um 11 de vigor aqui Antes de ir para a grande final da Liga de Lutadores Beleza, deu? Então, vamos lá Hoje é contra o Mr. Kekuzzi É a minha primeira luta contra ele Se eu ganhar de primeira vai ser muito legal Mas eu acho que tem bastante chance de eu perder, né? Então vamos ver o que vai acontecer A gente vai montar aquela estratégia então Alto nível de defesa Baixo consumo de energia Dependendo da situação a gente coloca aquele... Ó, eu acho que tá funcionando, né? A gente tá ganhando do Mr. Kekuzzi, mano Acho que a gente vai ser campeão dessa liga agora, rapaz Vamos lá Patifaldo Meu herói Ai, tomei Tomei 3 de esquerda ali Que tome Até vendo estrelinha, velho Segura Segura Patifaldo Vamos lá, garoto É hora de ser campeão Shoot na canelinha Shoot na canelinha Ó, a gente tirou mais dano que ele, velho A gente tirou um pouquinho mais dano que ele Ai A energia tá bem equilibradinha, mano É possível que ele é um dos dois caia O Kekuzzi não tá aguentando 31 de cobrar apenas 19 19 de porrada, amigos Você tá maluco? Ó, 13 Oi, oi Uh, uh, uh Tomei dois de esquerda ali Que tão doendo até agora Tô com energia Pra dar e vender Quanto o Kekuzzi tá ali passando aperto, senhores Está sim passando aperto Ai, ai, agora limpa também Mas eu entrei Entrei mais um Falta um golpinho É outro É o último É o last hit É o last hit Somos os campeões da liga jovens Uh Somos campeões, queridos É isso mesmo É isso mesmo Meu Deus me segura Me segura A gente pode inscrever-se ainda pra liga Certo Uh Uh E agora eu posso colocar uma parada que eu queria Que eu mais queria, véi Seu tartaruga O cavaleiro reluzente Agora Quanto mais vigor eu tiver Menos porrada eu levo, né? Eu acho que isso aqui já é um passo Muito importante Pra gente fazer uma parada Ó, é o finalzinho do dia, cara Mais um dia de treino Eu acho que mais um dia de treino vai rolar, hein? Pera, então passar aqui na marcenaria, né? Hora de visitar o Mickey Eu não sei o que está acontecendo Ah, porque eu sou campeão, né? Parabéns, campeão Eu queria um bom tempo pra isso Mas, infelizmente, não posso dar a você Sua merecida recompensa Tá bom, Mickey Vou conseguir a carteira profissional da temporada Esse medalhão vai ser meu Então, uh Agora tem a temporada Mas, na real A gente vai terminar primeiro os combates supremos, né? Minha prioridade aqui Da última vez eu dou também daí, né, senhor? Bom, vamos lá então na marcenaria Uh Ok Tô na marcenaria Entra aí, querido Você está ficando cada vez mais forte, amigão Eu sei a pul Eu estou ficando cada vez mais boladíssimo Então a gente vai comprar sete energéticos Porque eu tenho vários bifão show ali Dá pra fazer o treino do bifão show Vai de blusão pra ganhar tempo Vamos treinar antes de ir para a batalha final Então antes eu vou tomar dois energéticos Eu já estou evitando ao máximo dormir Como vocês podem perceber Agora vamos aqui, ó Uh Treina Treina a parte off Galera, etapas finais do treino A gente está no finalzinho do treino ali, ó Estamos aí Vai ficar dez barra dois barra onze Antes da gente ir lá salvar o fofúcio Fofúcio Vamos te salvar, meu gato querido Só precisar de dez de força, né? Ah, não vai dar tempo Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Não Ah, fiz a conta direitinho, mano Eu estou muito profissional nisso aqui Eu clico na hora exata Vamos lá Ah, não 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 Não, eu não era para tentar dar luta Sai, meu Deus Está tudo errado Posso voltar e treinar mais Então vamos voltar e treinar mais, não dá Me ferrei Então eu me ferrei Eu vou ter que lutar mesmo assim Ah, laser Aqui Primeiro o gato Miau Não tenha medo, fofuchinho Eu não vou deixar eles te machucarem Miau Miau Não vai por mim Então por mal Vixe, leque Só vem Vamos lá Vamos ver se está funcionando a minha técnica aqui da TV Ai, meu Deus do céu Já cheguei batendo e me fudendo Opa, um belo susto na canela Ele conseguiu me chutar também Ai, mano, a esquiva desse cara é muito chata, mano Esquiva com dano é muito embaçado, né, velho? Caraca, é muito ruim de enfrentar Porque é meu ponto fraco, né, querido? A energia dele começa a acertar Eu não estou acertando um golpe Acertei Acertei Meti um combo de 25 nele ali Ele está cansando, velho É minha esperança Talvez eu consegui derrubar ele Nossa, acertei um combo de 27 nele Outro de 13 Ele precisa parar de desviar esse filho da puta Cinco Vamos lá Vai lá, vai, um chute, um chute, filho da puta Ah! Uau! Eu acho que vai dar, hein? Ele volta com 50 mais de energia Isso é muito errado Isto é muito errado Meu maior problema aqui está o... Fuck! Essa esquiva, filha da mãe Ai, eu entrei que achei bem A esquiva dele, velho A esquiva é foda Ai, meu Deus, a gente está indo bem A gente está ganhando Não, para aí, boa Filha da puta Filha da puta Vem, fofucho Ah, gatinho, eu te salvei Bonito Não Eu estou te segurando, gatucho, não solta Miau, miau Me dá outra pata Meu Deus, eles mataram o gato Não Salve, fofucho Hum, na verdade você não salvou o fofucho Não Eles já estavam ao terror de sair da cidade Mas agora eles passaram dos limites Eu perdi o meu gato Não, fofucho Eu vou me vingar Vingue o fofucho, ninguém pode machucar o seu gatinho Hum, gosma Acho que vou mostrar para o doutor Talvez ele possa me ajudar a encontrar esses desgraçados Oi, doutor Encontrei o seu laser Uau, que ótimo Acho que agora vou ter que te dar um desconto nos elixires, né? Na verdade, eu preciso da sua ajuda Preciso que você examine essa amostra de gosma Hum, melhor que um desconto Claro, vamos lá Preciso de uns dois dias para fazer uns testes Filha da puta, mataram o meu gato, velho Mataram o meu gato Eu estou muito triste, gente Eu vou lutar aqui de luto contra esses caras Porque mataram o meu gato Como eles são cruéis O que é isso? Hashtag ripfofucho Rest in peace Fofuchito Descanse em paz Gatinho Mandei Mandei hashtag ripfofucho Aqui Mandei hashtag ripfofucho Aqui Mandei hashtag ripfofucho no twitter Estamos todos muito chateados Hashtag ripfofucho Descanse em paz Que saudade do meu gato Que saudade do meu gato É uma companhia tão agradável Não sei porque eu vou pra casa agora Mas é que ali é o cantinho dele Sem gato Eu estou ganhando mas nada disso importa Nada disso importa a vida Fofucho Fofucho Sai careca Vem o Wolverine falso ai agora Nossa eu estou muito chateado velho Por que eles mataram o fofucho? Por que eles mataram o fofucho mano? Nossa eu estou Estou desolado Estou desolado Estou desolado Essa é a verdade Entendeu? Nada mais ta me importando Olha você vê a fúria nos olhos do Fatifaldo Fatifaldo perdeu o gato Pra esses criminosos com máscara de animais Malditos Pessoal ganhamos ai mais uma luta entendeu? Mas isso não vai trazer o fofucho de volta Não é? Bom galera A gente vai terminando por aqui Eu vou avançar esses dois dias Eu vou continuar treinando Porque a gente vai vingar sim A morte Desse gato Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Descanse em paz fofucho Tchau 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 Tchau